Quando um homem casa com a mulher, a mulher faz o que? Ela dá os anos dourados da vida dela para o homem. Ela dá a juventude, ela entra no altar prometendo o amor eterno. Ou seja, jamais aquela menina que está entrando, virgem pura, no seu manto branco, se entrega àquele homem. Aí eles fazem um pacto, certo? Eles fazem um pacto. Você vai sair, você vai trabalhar e eu cuidarei dos filhinhos. Aí o vagabundo vai lá e começa a trabalhar. Ele vai lá, ele trabalha, faz o estágio, não sei o quê. E a mulher está lá. Primeiro, segundo ano, já vem o bebê. Aquela menina que lá estava, que foi entregue àquele rapaz, pega aquele bebê, fruto do amor, dá os seios para alimentar aquela pequena criança. E o homem fez o quê? Ele continuou trabalhando, é mandado embora, não sei o quê. Chega em casa, seis horas da tarde e fala, bem, onde é que está o meu jantarzinho? Essa menina foi lá. Mas você está falando da minha avó, não da minha mulher. Que da sua mulher? Minha avó era assim. A sua mulher tem essa responsabilidade? Não, mas não tem nada. Mesmo que você ache que você não quer dar. Eu não sei usar a furadeira, eu não sei fazer feijão, é casal novo. Não vem não. Não vem não. Depois, essa menina que lá está, ela fala, não, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Ela vai, trabalha e ajuda. Ou seja, ela sai a sério. Ele continua no mesmo emprego, esse vagabundo. Ele não subiu na vida. Ele não subiu na vida. Estagnou. Ele subiu ali. O máximo que ele vai é ser um gerente. Mas o cara, sete horas da mãe, fala, cadê meu café? Ela foi lá e preparou. Ela acordou uma hora antes, preparou o café, doou o dedo, preparou e foi trabalhar. Posso falar? Foi trabalhar. Aí, o que acontece? Ela fica 20 anos com o cara. Os filhos já estão saindo de casa. Já estão na erva. Aí, este filha da mãe pega uma de 20 anos mais nova e só tem que rachar, bicho? Está errado. Porque ela trabalhou muito mais nesses 20 anos. Estou errado, Lecha? Não, é verdade. Você vê lá sua mãe. O homem tem que dar assistência. Veja o exemplo de sua mãe! Veja o exemplo de sua progenitora, bebê! E vem o vagabundo e fala, não, quer ficar com tudo? Tem que ficar com tudo, até com o fígado do homem. E toda mulher tem que exigir um cartão de crédito ilimitado do cara enquanto vive lá. Vitalício. Ah, entendeu? Porque é ela que segura a bucha. Então, é tipo uma maldição. A mulher sabe e a mulher sabe que é ela que segura a bucha. É verdade, bota. É verdade. Você tem razão. É verdade. Por isso que eu não caso. É verdade. E eu vou dizer pra você, e o vagabundo sai e pega uma mais nova. 20 aninhos. Ele pega de 20 aninhos. E a mulher? E você mais? A mulher... A mulher, quando ela separar, mais velha, ela não consegue pegar um garotão. Ela tem que pegar um... Um boy magia. Ela pega um outro cara... Um cara separado. Um senhor. Pega um cara separado com dois filhos. Vai cuidar de quatro filhos. É isso mesmo. É verdade. Porra, bicho. É verdade. A conta tá errada. E não pensamos nesse aspecto. Emília, eu vou falar uma coisa pra você. A Antônia acabou com um cara há 20 anos e mais nova.